A morte de Alain, que será vista na próxima segunda-feira, 07, deixará Heidegger bastante indignado, e ao mesmo tempo, desconfiado de Lobão em Malhação Sonhos. O advogado então, decidirá tirar satisfações com o lutador, que, por sua vez, fingirá surpresa com o ocorrido. Depois de ter proibido, seu aliado em falcatruas de ir até o encontro dos irmãos na Pedra do Índio, o pai de Henrique, aparecerá de surpresa na academia dele, para entender o que aconteceu. Eu te avisei, eu te avisei Lobão para não tomar nenhuma atitude sem a minha autorização, lhe estará o careca, pegando o antagonista pela camisa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.